E aí galera, beleza? Seguindo a mais um vídeo. Então pessoal, vim falar pra vocês que desbloqueou o primeiro item, né galera, do evento Bakugan. Link do mapa está na descrição, tá galera? Vocês vão ver aqui, vocês vão estar clicando pra ir no mapa. Vocês só de ir no mapa, pessoal, é... vocês vão estar ganhando o item, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pode não aparecer a conquista pra vocês, tá galera? Mas é só você ir no mapa que você vai estar ganhando a conquista. Como vocês podem ver, ganha a conquista. Eu testei isso, galera, em 3 contas, tá? É só você ir no mapa que você vai estar ganhando a conquista. E você pode vir aqui, ó, no seu avatar, que você vai estar tendo aqui o avatarzinho, como vocês podem ver. Muito simples e fácil, tá bom? Peço pra você deixar aquele like e se inscrever no canal, que é muito importante. Se tiver mais itens gratuitos, eu gravo ensinando como você está ganhando, beleza? Então é isso aí, galera. Ficando por aqui nesse vídeo. Até no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri